Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinária, e nesse vídeo eu vou discutir com vocês o que é melhor, a ração industrializada ou a comida natural. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens da comida natural. Você já parou pra pensar o porquê que esses cachorros de rua que vivem comendo lixo, eles parecem que têm mais resistência e ficam menos doentes do que esses cachorrinhos que comem ração super prêmio, ração cara, e qualquer coisa que comem no chão já passa mal, começa a vomitar, até diarreia, e fica doente. Por que será que esses cães aparentemente são mais resistentes e com mais imunidade? A resposta é simples, é porque quando o cachorro come comida, comida normal, sem ser ração, ele tem um pH mais ácido no estômago, então a comida faz o pH do seu cão ficar mais ácido. E assim, as bactérias nocivas que ele pega durante a vida, durante toda essa alimentação que ele come, elas acabam morrendo, porque o pH está muito ácido. Por isso que eles acabam não tendo tanta diarreia e não tendo tanto vômito, porque eles pegam resistência ali a essas bactérias e acabam matando ela por causa do pH do estômago. Já o cãozinho que come a ração pura, o pH é menos ácido, por causa que é a comida que deixa o pH ácido. E aí, qualquer coisa que ele come no chão, seja um pedacinho de fruta ou até mesmo de carne, sei lá, qualquer coisa que cai no chão, ele acaba passando mal, justamente por causa do pH do estômago dele. Então, essa é uma das vantagens de você dar a comida natural ao invés da ração. Aí você me pergunta, Malu, e qual que é a desvantagem então? Porque aparentemente só tem vantagem, mas nem tudo, né, só tem vantagem. A desvantagem é que quando você fornece comida para o seu cão, o correto é você fazer a comida dele separado da sua, porque tem que fazer uma comida sem tempero pra ele. E outra desvantagem é que o correto é você passar por uma nutricionista pra ela fazer uma dieta balanceada, pra que ele não fique com falta de nenhum nutriente aí, que é o que tem na ração superprêmio, né. E isso é muito importante. E tudo isso gera custo, porque não é barato, né, passar por nutricionista e ficar comprando esses alimentos. E também é o tempo. Você tem que ter tempo pra fazer essa comida. Se você não tiver tempo, forma uma pessoa que trabalha fora, só chega pra dormir e não tem tempo pra quase nada, aí fica muito complicado, porque isso demanda bastante tempo. Bom, antes de falar sobre a ração, a vantagem e a desvantagem da ração, eu gostaria de pedir pra que vocês deixem um like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E também temos um grupo de ofertas lá no Telegram, onde eu posto ofertas exclusivas para o seu pet. O link eu vou deixar na descrição. Bom, vamos começar pela vantagem da ração. A vantagem é que a ração é bem mais prática, né. Economiza bastante tempo aí, pra quem não tem tempo pra ficar cozinhando pro seu pet. Então, simplesmente, você compra uma ração superprêmio, isso é muito importante, ou até mesmo uma prêmio, porque aí vai ter todos os nutrientes que o animal precisa, pelagem bonita, tudo que você imaginar de bom, ele vai ter nessa ração. Então, você compra a ração premium, superprêmio, vê atrás da ração a quantidade ideal que você deve fornecer para o seu pet. Toda ração vem a quantidade ideal, pra que ele não fique obeso, também não fique com fome e desnutrido. E aí você vai colocar a ração pra ele, e simplesmente vai trabalhar, sem ter a preocupação de ter que fazer essa comida pra ele. Isso é uma grande vantagem. A desvantagem da ração é que, o que eu falei anteriormente, é sobre o pH do estômago. Se você fornece só ração para o seu pet, automaticamente o estômago dele não vai ser muito ácido. E aí, qualquer coisinha que ele comer no chão, seja, às vezes você faz um churrasco, alguém acaba deixando cair um pedaço de carne, ou até mesmo uma comida aí, acaba caindo, ele come e passa mal. Até mesmo as vezes dele lamber o chão, pode ser que ele já comece a ficar doente. Por quê? Porque ele não tem aquele pH tão ácido, igual se ele estivesse comendo comida. Isso é uma das desvantagens. A outra desvantagem, é que o cão pode enjoar de comer a mesma ração. E aí você tem todo o trabalho de ter que ficar mudando a ração, conforme ele enjoa. Então, isso também é uma outra desvantagem. Uma dica que eu dou pra vocês. O interessante é você fornecer os dois. Como assim? Bom, você coloca a ração pra ele, de manhã e à tarde, ou três vezes no dia, aí você que escolhe, né? De acordo com o que o fabricante da ração recomenda. E aí, no meio do dia, você acaba dando um pedacinho de fruta ali, um pedacinho de maçã, de banana, ou até mesmo um ovo, um legume, verdura, algum alimento pra ele, que possa dar para a pet. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, os alimentos que podem dar para os cães. Você vai dar esses alimentos pra ele, que não seja, claro, temperado, né? Pra que ele crie esse pH mais ácido e também você consiga fornecer a ração. Lembrando, esses alimentos não vai ser a alimentação principal dele. A principal é a ração. É só pra controlar um pouco esse pH do estombo, deixar um pouco mais ácido, tá? E aí, você fazendo isso, vai ajudar no pH ficando um pouco mais ácido. ele vai ter uma imunidade um pouco melhor e você vai conseguir ter as duas opções. Tanto a ração, de você não ter tempo pra cozinhar, então você fornecer a ração, e o petisco, né? E aí, deixando o pH um pouco mais ácido. Só que, uma outra dica que eu dou pra vocês, não mistura esses petiscos na hora que você for fornecer a ração. Por quê? Geralmente, esses petiscos, eles acabam sendo mais gostosos, né? Do que a ração. E aí, se você misturar, eles vão selecionar somente os petiscos e vão deixar a ração de lado. E aí, eles vão querer parar de comer ração. E isso é um grande problema. Então, esses petiscos não podem matar a fome deles. E sim, somente como um aperitivo. Então, às vezes, você quer educar ele, né? Ensina a dar patinha ou faz assistir no lugar correto. Você vai lá e recompensa ele com o petisco. É somente dessa forma aí, tá? Não é fornecer em grande quantidade ao ponto dele ficar satisfeito e não querer comer a ração. É somente alguns petisquinhos ali no dia pra que esse pH fique um pouco mais ácido. Bom, deixe nos comentários se o seu cão come ração ou se ele come comida natural ou se ele come os dois, igual eu citei aqui anteriormente. E até o próximo vídeo.